Aí vai uma sapatona, Lions Club, cidade de Rio Claro, não conheço aqui também não, se eu vim aqui não lembro, mas eu vou mostrar para vocês de novo, né, o obelisco na frente da igreja católica, uma maravilha, né, só não vê quem não quer, olha que púbito legal para pregar aqui, que praça maravilhosa para pregar evangelho, não sei se vai dar movimento, hoje é sábado, né, está escrito italiano aqui, surgo vingo. 1827, 1912. Qualquer coisa bonita é que tem as árvores, aquilo que Deus criou. Eu até tenho vontade de contar quantos metros tem do obelisco até o altar, não vou me surpreender se der 66 metros. Aqui é o obelisco nos Estados Unidos. Amém. 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 Estados Unidos, para quem não sabe, é de frente com a cúpula lá do Capitólio, onde o presidente fica, dá 1.666 polegadas, né, então é bem estratégico, né, Satanás marcando os lugares assim, e aquele obelisco do Vaticano, que está bem lá no centro da Praça São Pedro, aqui é o mesmo, agora que eu vi, o mesmo desenho que tem na Praça São Pedro aqui, a estrela de oito pontas, né, símbolo do órgão feminino e obelisco símbolo do órgão masculino, de Baal, entendeu, aonde o anticristo está sendo gerado, o Império Romano, quando a gente fala do catolicismo, a gente está falando do Império Romano, isso não é religião, isso não é cristianismo, entendeu, por isso que eles estão sempre conquistando o mundo, entendeu, foi o Império que mais conquistou o mundo, mais do que a Alexandre, mais do que a Babilônia, mais do que a Grécia, né, é o Império Romano, amém? Vou, tô rodando aqui com a Kombi aqui no centro de Rio Claro, né, tô perto de casa, mas ainda talvez, se der certo, ainda quero passar em Limeira também, que é caminho, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, vamos lá, hoje à noite tem culto na Casa do Dó, no nome de Jesus.